E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson, então eu vou utilizar hoje a opção de investimentos. Vou colocar aqui, você tem que aderir o seu perfil. Então, o que você precisa fazer para poder colocar aí o seu perfil aí nesses investimentos? Então, você precisa clicar aí na opção de investimentos, procurar a opção que você quer investir. Aqui no meu caso, eu escolhi renda fixa e vai me pedir para poder fazer esse perfil, ver qual que é o meu perfil de investidor. Então, toda instituição financeira precisa fazer isso e eles não deixam você continuar se você não faz. É uma exigência legal do Banco Central. A opção que eu vou escolher para poder fazer esse teste vai ser a opção de investir R$1 aqui no CDB liquidez diária, porque assim fica mais fácil de qualquer coisa dar continuidade. Então, vou clicar na opção investir e ele começa já a realizar o teste. Então, por exigência legal, para ter acesso aos melhores investimentos, é necessário completar seus dados. Esse processo levará apenas alguns minutos. Então, vou clicar aqui na opção iniciar. Então, a primeira pergunta, por exigência legal, Banco Central, por favor, complete as informações abaixo. Você possui nacionalidade, residência ou declara imposto em outro país? Não. Então, eu declaro imposto aqui. Eles perguntam a renda mensal e depois disso, só clicar em continuar. Então, podemos oferecer investimentos que combinam com o seu perfil de investidor. É necessário completar seus dados apenas dessa vez. Esse processo levará 5 minutos. Então, iniciar. Então, esses dados aqui, simplesmente para ver o perfil de investidor, então não vai fazer diferença nenhuma. Então, vamos lá. Preciso utilizar o dinheiro em até 3 meses, tal, tal, tal. Então, aqui no final, meu perfil saiu como experiente. Então, basta clicar em continuar. E agora, as opções de investimento já estão livres para poder utilizar. Então, eu posso fazer investimento do meu dinheiro.